E aqui em Barra do Gás, participando de um evento voltado para a mulher, está a doutora Natasha Cessarenco, que é filha da ex-senadora Série Cessarenco. Ela já esteve conosco aqui, participando deste evento, na época do convite, participou de atividades em Araguaiana. Ela faz parte, gente, do PSB e é um dos nomes que estão surgindo em Mato Grosso, inclusive como pré-candidata ao Senado. Da hora a pouco eu vi que a senhora estava falando sobre saúde da mulher. A mulher está cuidando direitinho da saúde, dê uma orientação, já que a senhora é médica, é a sua área, e a gente tem que ver que as mulheres têm que cuidar da saúde, não é isso? Na verdade, o que acontece? Nós, mulheres, nos responsabilizamos por várias pessoas. Então, a gente tem responsabilidade sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre o nosso marido, sobre os nossos pais, irmãos, e muitas vezes esquecemos de cuidar da nossa saúde. Mas para a gente poder cuidar da saúde dos outros, a gente precisa estar com a nossa saúde bem cuidada. Então, mulheres, é muito importante procurar o ginecologista uma vez por ano, fazer o exame das mamas, fazer o exame ginecológico, que é o Papa Nicolau. É importante, acima dos 50 anos, fazer outros exames, como a colonoscopia. Então, é importante estar com as vacinas em dia. A gente acha que vacina é coisa só de criança, mas não é. É muito importante que os adultos tomem as vacinas recomendadas. Então, a gente está aí na campanha da vacina da gripe, é importante tomar. Da vacina da Covid, que já foi liberada a quarta dose para cima dos 40 anos. Então, vacina é prevenção. Vacina previne doenças, vacina previne morte. Então, vamos nos vacinar, vamos ir ao médico, vamos fazer os exames recomendados, porque só assim nós, mulheres, conseguimos continuar a nossa missão, que é cuidar da saúde e da vida de muitas pessoas que nos rodeiam. Vai para a convenção, isso é um fato, que você vai primeiro passar pela convenção? Já, já está mais do que confirmado. Eu sou pré-candidata ao Senado, pelo PSB, e estamos aí aguardando as convenções para isso. Enquanto isso, fazendo aí uma bela trilha, visitando os municípios, conversando com as pessoas, conversando com os presidentes do partido, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, lideranças locais. E essa caminhada realmente é muito bacana. Aproveitando o assunto com relação à mulher, empoderamento da mulher, surgiu o nome da Simone Tebet, como pré-candidata à presidência da República pelo MDB. Ela é do Mato Grosso do Sul e é uma mulher disputando a presidência. Será que ela tem espaço para a terceira via? Como é que você vê o nome da Simone Tebet surgindo? E se o eleitorado está atento à questão da participação da mulher? Então, acredito que a Simone Tebet, uma senadora que veio de Mato Grosso do Sul, tem aí realmente uma história de vida muito bonita, filha de Rami Tebet, que também foi um brilhante senador. Mas não sei se vai ter tempo para isso. E, infelizmente, eu acho que realmente na política a gente precisa ter tempo de maturação. E eu não sei se ela vai conseguir ter aí a massificação do nome dela para ela, então, surgir como uma terceira via. Eu acredito que ela vindo, junto com o pouco que o Ciro já tem e tal, isso acabe levando aí as eleições para um segundo turno. Mas admiro muito a coragem. Nós, mulheres, precisamos aí, temos que ser corajosas para sair, para enfrentar esse jogo eleitoral, que é realmente um ambiente ainda eminentemente masculino. Mas a gente está mudando. Hoje, para você ter uma ideia, no Senado são 81 senadores, são apenas 12 mulheres. Muito pouco. 513 deputados são apenas 77 mulheres. Então, nós, mulheres, que somos mais de metade da população, somos 52% da população, precisamos estar mais representadas nos espaços decisórios de poder. Mãe e filha aqui com o Araguaia Notícia. Uma história de vida, hein? Série Cessarenco, que já foi deputada estadual por três mandatos, senadora da República, e a sua filha, Natasha. Natasha Cessarenco está surgindo aí como um nome na política de Mato Grosso, visitando a cidade de Barra do Garças.